Feliz Ano Novo! Êêêê! 2020 chegou! Ai, que bom, não é? Olha, feliz Ano Novo pra vocês! Tudo de melhor nessa vida! Que 2020 venha com muita saúde, com muita alegria, com muita disposição. Ai, nem sei, gente. Porque 2020, quando começa o ano, o que a gente faz? A gente quer planejar as coisas, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer dieta, eu vou viajar, eu vou comprar um carro novo, eu vou mudar, eu vou comprar uma televisão, a gente quer mudar tudo, né? Não parece, é assim, uma chance de você deixar tudo que ficou pra trás pra começar, é como se fosse virar folha, né, gente? Virar a página do livro pra te dar chance de... Olha os fogos. Pra te dar chance de fazer aquilo que você não fez o ano passado, você faz esse ano, não é, gente? Não é maravilhoso? Eu acho que... é... é um gás, né? É um gás pra gente. A gente sabe que a vida não é fácil. É fácil? Não é fácil, não é fácil. Mas quem disse que seria? Ninguém disse que seria. Então, o que a gente tem que fazer? Tentar viver da melhor forma possível. Sabe aquela história do copo meio com água, assim? Ou você vê ele meio vazio ou meio cheio. Meio cheio? É isso? Acho que é isso, né? Ou meio cheio. É a velha história, gente. É você olhar a vida de uma forma melhor. É você crescer. Porque eu acho que a gente tá aqui nessa terra pra gente crescer espiritualmente, não é? As pessoas que te fizeram mal, as pessoas que algumas coisas pisaram na bola com você ou que você não conseguiu o que você queria no ano passado, mas esse ano, se Deus quiser, meu Deus, vou conseguir. Então, é uma nova chance pra você. Eu acho que é um respiro, sabe? Então, eu adoro. Adoro ano novo. Adoro. Então, o que eu faço no ano novo? Eu costumo anotar as coisas que eu quero fazer. Eu anoto mesmo, gente. Sabe por quê? Senão eu me sinto assim, eu tô mudando, tô indo pra um ano novo. É ruim a gente ir sem perspectiva, né? A gente vai assim, ah, tá, ano novo. Feliz ano novo. Ah, não. Eu quero viajar, eu vou programar, eu quero comprar alguma coisa, eu quero trocar de carro, eu quero. Todas as coisas que eu falei pra você, as coisas que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Então, a gente precisa de planejamento. E você fazendo o planejamento, fica muito mais fácil. E não é fazer o planejamento, gente, de vocês anotarem, deixarem lá no fundo da gaveta, não. É o planejamento de você olhar todos os dias e você realmente falar assim, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Porque o tempo passa tão rápido, gente. Quando a gente vê, vai estar mudando de ano. E quando vem de outro ano, e outro ano, a gente fala assim, nossa, comecei ano, passa rápido. E passa mesmo. Imagina se você não tem planos, não é? Você vai vivendo um dia após o outro, um dia após o outro, aí quando você vê, o ano acabou, e você, nada, não aconteceu nada, né? E fora o que a vida te dá de sustos, não é? Coisas que acontecem na vida da gente, perdas que a gente não tem o que fazer, né? A gente tem que aprender a respeitar o que é e tentar viver da melhor forma possível e crescer espiritualmente. Então, gente, façam planos, né? Façam planejamento. E eu quero que você tente ser feliz da melhor forma. Porque sendo feliz, você faz a outra pessoa feliz e tudo acontece, né? Na sua vida. Eu acho que nesses planejamentos que você fizer de viagem, ou seja o que for, coloca ali, ser feliz primeiro plano, né? Ser feliz, a gratidão, é muito importante você ter gratidão pelas coisas que você já tem, não pelas coisas que você ainda vai conquistar, mas pelas coisas que você já tem. Porque você sendo grato pelo que você tem, as coisas vêm, gente. Vêm. Parece que é uma porta que se abre e que as coisas começam a acontecer na sua vida. Por causa dessa gratidão que você tem pelas coisas que você já tem. Não pelas... Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver aquilo, eu vou... Minha vida vai ser melhor quando eu tiver aquela outra coisa. Não, sua vida é agora. É agora. É o hoje. Então, você tem que ser muito agradecido o hoje e o agora. Isso é muito, muito importante. Tá bom, gente? Gente, olha, eu quero agradecer você. Você que é inscrito no meu canal, como é que eu não ia falar isso, gente? Se inscreva no meu canal. Então, curte pra mim. Eu e você, você e eu aqui, ó, juntinhos, mais do que nunca. 2020. Olha, nós dois assim, grudadinho. Maravilhoso. Eu quero desejar a você um feliz ano novo. 2020 maravilhoso pra você, pra sua família, pros meus seguidores. Amores, amores, meus seguidores lindos, que deixam mensagens lindas pra mim. Muito obrigada. Tá bom? Então tá bom. Um beijo. Fiquem com Deus. 2020. Maravilhoso pra você. Pra nós. Tchau.